Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E 3, 4 me processAMRO Para o seu trabalho sobre o depósito E ele não faz o ventinho Não faz musste A parte da primeira guerra O PSO, que teve o votu O PSO, que teve o voto O PSO, que teve o voto O PSO e o PSO Terceira, que teve o voto Terceira, que teve o voto O PSO, que teve o voto A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? O jeito que você não pode se apagou, por que você não vai fazer o que você não vai fazer? Já se você não vai fazer! Por favor, eu não vou fazer o que você não vai fazer! Hoje sim, vamos ter o que você não vai fazer! O futebol foi fechado que o que tinha acontecido, que o que tinha acontecido, mas isso fica melhor. Agora, agora, eu vou fazer o que você não vai fazer, e você vai fazer o que eu não vai fazer. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que? O que é? O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? 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 O? 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 O?